Terra do meio, meio Aparecida, meio Goiânia, mas a situação atinge todos os moradores e comerciantes da região. Essa placa, segundo testemunhas, um carro bateu nessa altura e derrubou a placa. A barra aqui, ela estava encoberta por uma fina camada de terra e parafusada, mas essa batida derrubou ela. Ela só não caiu por causa desse porte. É uma cena até assustadora, né? Como se fosse uma armadilha pronta para cair, pronta para pegar alguém ou algum carro. E a população está indignada com isso. Esse morador, que também trabalha na região, tem muita coisa a reclamar, não é só a placa. Não tem uma faixa de pedestre sinalizada, aqui tem a 800 metros daqui, está totalmente apagada. Menino, me diz uma coisa, como é que faz para os clientes chegarem aqui sem sinalização adequada? É difícil, direto tem acidente ali na faixa. É difícil aqui. E tem uma faixa no meio da rodovia? Tem, uma faixa meio apagada ali. Difícil chegar lá? É difícil. E vem cá, além dos acidentes, você viu o dia que essa placa caiu? Não, meu patrão viu, foi de manhã cedo. Foi de manhã cedo? Foi. Tem muito tempo? Não, foi segunda passada. Foi na semana passada? Semana passada, segunda-feira. E aí, alguém já apareceu para arrumar? Não. O pessoal falou para a gente que tinha uma faixa de pedestre aqui na região. Eu estou chegando aqui nela já e eu não estou acreditando que a faixa é essa. Será que o pessoal obedece? Vamos tentar? Vamos tentar? Se a gente não morrer, ó. Ó, vamos ver se passa. Rapaz, passa o que? O rapaz no celular. Vocês viram esse flagra? Pois não. O senhor consegue atravessar essa rodovia com o trânsito desse? Não consigo atravessar, só atravessa e for acompanhado. Sozinho não vai? Sozinho não tem como. Não tem jeito. Senhor, vou te falar, eu acabei de tentar atravessar, o cara não parou. Para não. Eu já liguei numa rádio aí, João, umas três ou quatro vezes pedindo uma faixa de pedestre nesse ponto aqui e outro no outro ponto de cima, no outro ponto de baixo ali, ó. Já pedi e não consegui, não fizeram as faixas. Nossa, é uma... Já morreu gente aqui nessas faixas de pedestre aqui. Então o senhor não arrisca? Não, de jeito nenhum. A faixa de pedestre que tem aqui, a uns 10 metros do senhor, ela é totalmente apagada? Totalmente apagada e no lugar errado. Que aqui também na rodovia não deveria ter, né? Pois é, não para que passarela ali? Para que a faixa de pedestre ali? Eu acho que tem que fazer um quebra-mola, uma coisa assim, né? Você acha que o quebra-mola resolveria? Para dar segurança, né? O senhor Oliveira mora aqui na região há 12 anos, trabalha com o quê? Trabalha com a serralheria. Serralheria. Já viu acidente aqui? Muitos acidentes, muitas batidas, muitos acidentes. Já teve até morte aqui. O certo é fazer uma... Passarela? Uma passarela, mas aí só anda apagado. Ele renova e apaga e fica difícil. Os carros, se botassem também um sinaleiro, dava certo, né? Nós vamos continuar rodando para o Goiânia pedindo providência, porque a situação não está nada boa.